E aí manos, olha só que nós estamos jogando Ghost Recon com os leques, olá amiguinhos, tudo bem como vocês Senta, 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 eita, forró, mano O jogo tá em beta né, a gente conseguiu aí o acesso graças a Ubisoft e vocês estão vendo as facescans dos meninos ali do outro lado Vocês viram a posição das facecans, ficou boa, daquele jeito que eu fiz, vocês mudaram Eu deixei do mesmo jeito que você deixou, você fica bem pra você, fica bem pra todo mundo e ninguém fica ah não, tal pessoa tava... Uh! Então é isso aí ó, a gente vai começar aqui no meu canal. Eu tô só tapando o mapa, eu tô tapando o mapa. É, o meu já mudei, já não tá tapando o mapa. Então é isso aí, mano. Mano, atar tudo o meu personagem é muito foda. Deixa eu ver vocês como é que vocês fizeram. Eu sou o nego do Borel. O Sério tá nego do Borel. O Sério fez um pagodeiro, eu fiz eu se eu fosse do Exército. Ah! E de onde você tirou essa barba aí? Não, se eu tivesse barba com o Cidadão seria assim. Ah! Ah! Bom, o jogo é cooperativo. A gente vai fazer aqui... Quem vai pilotar? Deixa eu pilotar. Vamos nesse aqui ó. Vamos na Hummer, vamos na Hummer. Na Hummer? Não, isso aqui é uma... Na Hummer não, isso aqui é uma Hilux. Hilux, desculpa. Vendris. Eita porra! Desculpa, desculpa! Calma Tipe, espera! Eu tô aprendendo, calma, vamos aí. Ninguém foi na frente. O senhor poderia me levar até o Resgate de Amaro? Opa! É o Uber? Eu sou o Uber dessa porra. Ih, caralho, peraí que o jogo ficou... Peraí, o jogo tá muito alto! Eu tô tentando nada! Peraí, pessoal. Deixa eu abaixar aqui o áudio pra uns 80%, vai. Aqui, tá bom. O Uber eu tive que deixar em 40 pra ficar bom. 40? Caralho, né? Então eu diminuí mais aí, pessoal. Aí se ficar uma bosta, vocês vão lá no... Ó, e o seguinte, eu tava falando e esqueci de falar. É... Vai no... Fui 55. Vai no canal dos moleque, tá aí no topo da descrição e eles vão postar outras missões. A gente não vai postar a mesma coisa, tá? É... Vai ser todo mundo com facecam multiplicada por 3. É, continuação. Todo mundo com multicam. Isso mesmo. E vambora. Eita! Tem um rapaz ali! Tinha um chinês ali. Ah, tem outra. Foda-se. É... 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 É civil. Tá. Beleza. É população. Vambora. Aí você mata civil, você leva a maior espurrão. Aí você mata civil, você é idiota. E o Killer This Villain. Ó, o jogo tá bonito, hein, cuzão. Nossa! Isso que eu nem tô jogando no... Como a gente não tá jogando... Como a gente tá gravando as câmeras e tal, querido? A gente não tá jogando o jogo na qualidade mais alta possível. Mas ainda assim, ele é bonito para caralho. Ó, a galera tá trocando ideia ali. A gente tá simplesmente ignorando, né? Foda-se. Pô, tinha uma moto ali. A moto é uma maneira, mano. Dá pra buzinar, será? Aê! Não é o espaço, não é o espaço, é o freio de mão. Ah, não! Eu queria ver se vocês têm a resposta ao mesmo tempo que eu. Ia ser maneiro isso aqui. Ó, tamo chegando na missão. Se liga. Aqui? Ali, ó. Ali, ó. Aqui já tem inimigos já, ó. Ó, então vai stealth. Vai stealth. Como é que desce do carro? Aqui, segura aí. Vambora. Ó lá, o cara já tá pistando lá. Vamos fazer stealth. Essa aqui? Vamos fazer stealth. Vamos fazer stealth. E, ó. Tem um ocio ali, pessoal. Tô subindo às 12 horas. Tem inimigo às 12 horas lá, hein. Soldado, eles têm... Você tem... Você tem... Mira do alvo, soldado? Ó, tipo, vamos dar o drone. Como é que manda o drone? Oh, você já deu um tiro, Paty? Já deu um tiro? Dei um tiro na pedra, lá. Você via... Já viu a... A bala? Né? Eu só vi... Oh, oh, oh. Volta supressiva. Eita aporra! Bora, bora... Vai, 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 vai... Abri fundo, abri fundo! Aruxa, ruxa! Pera, pera. Vamo jogar o drone. Vou jogar o drone. Eu quero jogar o drone. Segura, segura, segura. Tem drone? Todo mundo tem um. Ah que, ó, o B. É, é o B. O B é o binóculo. Caralho. É o Z, é o Z, é o Z O Z é o drone Você pôs o binóculo, idiota Você tá dando com o binóculo, Drizzy? Drizzy! Você é burro Meu drone tá aqui, do seu lado Olha que louco, tio Olha, Drizzy Vamos aí, queridos Tem dois caras ali Tem um ali jogando bola Olha o cara jogando bola, que lixa Ai, que bobão Tá, então, tem dois inimigos aqui na nossa frente Ai, ai, o drone, o drone tá entrando O cara tá jogando bola mesmo Peraí, peraí, vamos subir, vamos subir, cada um não tira em um Vamos, peraí, deixa eu posicionar o drone aqui Vambora Ah, o drone tem um tempo que você pode usar ele Depois você tem que esperar, ó Peraí, peraí Dá pra colocar números nele Tem algum esquema pra você colocar número em quem você vai atirar Eu tô com um ali, ó, eu tô com um É o que, é o que? Mira e aperta aqui Eu tô com dois, vai Tá Dois, três e já Acabou Eu acho que eu não coloquei isso perto Isso que é time, isso Peraí, peraí, peraí Tão as galinhas aqui, eu tô com uma na mira Caralho, Drizzy, você é muito cuzão Olha, um porcão, um porcão, um porcão Aqui Ó, vamos parar de matar os bichos, na moral, velho É, vocês são uma porcão É o Drizzy, né É o Drizzy, quem que é o cara? Calma, tem um cachorro no D-Division Vambora, vambora Calma, calma Ó, tem uma cabana aqui, ó, cheia de cadáveres, Chanes Ó, que dó, velho, caralho, na moral Filhos da puta Aqui, ó Ó, tem mais um lá na frente Ó o Drizzy já matando todo mundo lá, Stare Vamo lá, vai ser nem no Rainbow Six Ele quer rushar e matar todo mundo Não, eu tô só reconhecendo o ar, tô reconhecendo o ar pra vocês aqui, mano Ih, ó, tem um cara ali já Alguém tem a mira do 1 aí? Vamos, vai, 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 vai Eita porra, mas não era ao mesmo tempo? Por isso aqui a gente ia cronometrar Ah, não fui eu Não fui eu Ah, tá bom Ó aqui, ó, suprimentos aqui, ó Marquei, marquei, vambora Ah, isso aqui é só pra marcar Pra que serve ser marcado, será? Ô, que bonito esse jogo Calma, calma, gente O nosso alvo tá ali, ó O, 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 é O tenente O tenente de Santa Blanca está ali Eu vou na pistolinha, eu vou na pistolinha Mas tem que interrogar ele Não pode matar ele, não Tem que interrogar ele, não é pra matar, não Não tem mais ninguém aqui Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém, Drizzy Pode avançar, pode avançar aí, senhor Tô acompanhando vocês Pode ir Ele tá dentro da barraca Eu tô subindo, eu tô subindo Ele tá dentro da barraca Ele tá dentro da barraca Ele tá na minha frente Ele tá Ele tá de costas pra mim Ele tá de costas pra você Vai lá, vai lá, Drizzy Vai, Drizzy, vai, Drizzy Pega ele, pega ele Não, olha pra cá, não, olha pra cá Não, olha pra cá, não, olha pra cá É meu Boa Boa E aí, vou levar ele até vocês aí Traz ele, traz ele, traz ele Cuidado, cuidado Vamos interrogar junto Vamos interrogar junto Os caras tão chegando aí Vambora, vambora Cadê o, traz o cabo de vassoura lá, Patipe Cadê, traz aqui, ó Eu vou enfiar esse carrinho no cu desse maluco aí Pega o saco, pega o saco Pega o saco Não entendes? Não entendes? O que você quer? Caraca, achei que tá doido na cara, mano Parece a cara suja É sério? É disso que você casa? Ih, é que estrela Foi jogar solo? Vai em frente Daí vai ver o que fazemos com quem fode Estério, vê se você consegue joinar aqui, querido Estamos, estamos Você caiu só no jogo, só Vamos lá, se a gente aperta o mapa Vamos esperar o estério Galera, eu vou dar uma pausada Tem cara? Então, peraí, então, peraí Vamos finalizar por enquanto Vê, estério, tenta joinar, querido Eita, caiu de tudo Caiu do TS, caiu da porra toda Acho que a minha internet deu um piquinho Ô, Dressi, tinha um cara aqui, Dressi Peguei outro alto De onde? Na torre, ó Apaguei Ô, Pati, perdão, hein Tava deixando ele pra você Eu tô marcando os caras lá embaixo Tem que me convidar de novo Tem que convidar de novo? Peraí, pessoal Vou dar uma pausada aqui no vídeo Ah, eu tô aqui embaixo Estério is back, bitches Vamos aí Calma, 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 tem cara ali Ô, Pati, tá vendo os dois lá, ó Então, eu consigo ver os dois Eu consigo ver um terceiro também Ih, mas e o da frente? Tem um da frente Você tem visão da frente ali, ó Você consegue pegar o da frente aqui, Serinha? Calma aí, eu tô chegando aí Tem um, dois e três ali Ih, tem alguém quase me vendo Cuidado aí, mano Tem alguém quase me vendo nós Eu tô pegando o cover aqui Um deles é de binóculo Cuidado, não dá cara não Tá, é aquele que é da puta ali Deixa eu ir mandando o drone enquanto isso Pra gente não conseguir marcar mais Até o estério chegar aqui Tá, 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 tá Cara, o drone vai muito pouco longe, mano Tudo certo, tudo certo Tá, eu tô aqui em cima já, hein Beleza, tem quatro lá, queridos De quem vocês tem visão fácil aí? Eu consigo pegar os dois do meio Eu consigo Eu consigo Eu consigo pegar o quarto aqui O quarto cara que tá fugindo aqui por baixo Então vai, então vai Um, dois, três e foi Vai Matei Estério, alguém se enrolou aí, pessoal Ah, eu matei o meu Eu tinha que pegar dois aqui Eu tinha que pegar o das duas pontas Mas vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí Deu certo Operação, operação, cuzão Matei, matei, matei Bom, aqui tem um monte de civil passando Cadê o nosso objetivo? Cês viram? O objetivo é lá embaixo Nossa, lá embaixo, véi Vamo aí, vamo aí, vamo aí Ó, o Driz já tá no jipinho aqui Esse jip, Driz, cê escolheu, querido? Vamos, vamos Esse aqui, esse aqui tem Vamos caderninho um carro Vamos caderninho um carro Vai, vamo comboio, vamo comboio Não, me espera Valeu, falou Vai, pô, outro lado, padi, pô, outro lado Pega o pai, que o pai sabe o caminho aqui, ó Ah, olha o civil aí, filha da puta Nossa Pega a roupa O cara atirou, anda com o pai Tiff E arrastou no carro dele Ô, Driz Ai, ai Ai Pera aí, pera aí Voltou, 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 voltou Vambora Puta aí, giri de carro é bem ruim, mano Porra, achei mó maneiro pilotar nesse jogo, mano Tô esquisitão Ele só não tem física, né Porque eu consegui subir um morro com um caminhão de 300kg Com pneu furado ainda Pula aí, Pai Tiff Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga Iiiiiiii Pai Tiff se jogou nas pedras, mano Eu pensei que ia dar pra pular, porra Tô tentando conhecer o mapa ainda Pelo menos eu acabei de cair de ponta cabeça de mil metros numa pedra E não aconteceu nada Nem amassou o carro O meu tá amassadinho aqui, já show Eita, porra Rodrigo, acho que você vai ter que pegar a gente aqui, querido Ah, não, ele destomba, ele destomba Bora, bora, bora Não, 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 Pai Tiff Pai Tiff, não pode matar o civil? Não, mano Toma, mas porra não tô aí, mano Eles foram ligeiros, eles mergulharam longe Caralho, droparam uns frames cabulosos daqui Caralho, mano, eu dirijo igual idiota, velho Caralho, na moral Ô, o carro fica igual no H1Z1 quando tá no banco de passageiros Ô, estéreo, nosso carro vai explodir, Rodrigo, espera aí que nosso carro vai explodir, mano Vai não Vai não, sai do botão, pô Tá fumaçando, velho Relaxa, vai explodir Alguma vez vai explodir alguma coisa aqui Senhor, ele chega é o objetivo Estamos chegando aí, Drill, segura, querido Vai pra direita, que se ele vai pra direita, você vai sair no meio do objetivo E os caras vão te ver Logo aqui, droga, dropa aqui, droga aqui, está bom, tá bom, tá bom, tá bom Vamo aí, vamo aí Ó, tem inimigo na rua, tem inimigo na pista aí, cuidado Inimigo na pista Os inimigos tão na pista Eu vou dar a volta por fora aqui, eu vou tacar pra outro lado Não me viro não, não me viro não Foi quase, foi quase aí, burrão Ah, ele me viu, mas eu abaixei Peraí, eu preciso equipar o supressor aqui, deixa eu ver se ele tá um... Ah, cacete Ô, um civil me atropelou, mano Você é burro? O mostério morrendo pra civil, mano Ué, velho, o cara não me respeita Senhores, operação agora, o bagulho é louco, hein É, eu gosto dessa operação, a operação é o bagulho é louco Vambora Bom, já consegui marcar três inimigos, calma aí, eu vou meter o drone, vou meter o drone, segura Bom, ó, vocês continuarem andando reto Olha, que jogo, caralho, que foda isso, mas vocês não tem noção como é da hora ver vocês indo pra operação Beleza, ó, indo reto aí, vocês já vão ter um inimigo, dois Tem mais um na direita desse aqui, o último que você marcou, marca lá Eu não consigo marcar, marquei, marquei Mais um aí, marquei Beleza, o da frente da casa eu consigo pegar, tem dois na frente da casa e tem dois na lateral aí Ah, mas eles estão saindo Mas eles estão indo por trás aqui, tem três na parte de trás, mano, vamos ver pra onde eles vão Tá, quatro, ó, tenta marcar com o drone vocês aí, vê o que mais vocês conseguem marcar Pera aí, eu vou pegar esse aqui Pera aí, pega esse aí que tá sozinho, mano Tem quatro aqui na entrada, hein Boa Boa Tudo certo, tudo certo Figueiro, ó, tem quatro na entrada, tem um indo na direção de vocês aí, fica ligeiro Peguei mais um Pera aí, eu tenho... Pô, a gente tem alguma arma com escopio ou não? Nada, né? Não, nada Na volta aqui, cadê vocês, Sareninho? Tô aqui, ó Vai, vocês estão marcando, eu tô no três, eu tô no três Calma, calma Eu tenho mira no um e no dois? Vambora, eu tenho mira em todos Só finalizar Pera aí, ele foi Pera aí, ele é histórico Pera aí, ele é histórico Pera aí, o cara viram? Acho que sim, acho que sim Tinha um cara por fora, eu acho que ele viu Peguei um aqui Boa Peguei o de trás Tá clear, hein Foi, 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 foi Acho que tá clear, tá clear, vambora Pode ver, resgatar o maluco aqui Vambora, vambora, tô chegando, tô chegando Nossa senhora, como esse jogo é bom, meu Deus Tem munição aqui na frente Vambora, vambora, tá aqui com nós O VIP está resgatado, senhores Agora vamos de bilicote Vamos de bilicote, vamos de bilicote Essa galinha aqui está suspeita Pera aí Pronto Vambora Pô, meu idiota não está me seguindo Pera aí, pera aí Não, você tem que entrar Se você entrar no copo de risco também, eu acho Ele vai sentar, ele está indo, ele está indo Cuidado aí com a eles Cuidado, é ele que você vai cuidar com a eles Ah, ele é idiota Ah, ele foi do seu ladinho aí Ah, sentiu o clima Do seu manche Olha o estéreo, olha o estéreo no WhatsApp ali no meio da operação Ah, cara, de parte ele esqueceu o que tem face com todo mundo agora Ah, ah É, isso aí é uma cruzão aí, agora vai meter a boquinha miúda Vai dar pra ver que ele está metendo a boquinha miúda Por que que é, ó É Meu Deus Meu Deus Meu Deus, eu acho que você precisa subir o helicóptero Meu Deus, então, eu estou tentando procurar o botão que sobe o helicóptero Obrigado, querido Não é, não é WSD não, mano WS ajusta a inclinação, shift sobe, ctrl desce Não, é o espaço que sobe Eita porra O shift é pra fazer movimento rápido É espaço e W sobe O shift é pra se quiser fazer curva rápida Oh, olha que jogo bonito Porra, Ubisoft Tem hora que vocês acertam, viu Ah, aqui é nosso acampamento, não é? O do começo do jogo É, a gente tem que levar ele até lá Esse cara que a gente resgatou, eu acho Você é meu amor Nossa, que jogo, hein, mano Caralho, maneiro demais isso aqui Oh, e o mapa parece ser grandão, né, mano Apesar de ser só vegetação, praticamente É, não, mas o mapa é grandão Caralho, subiu um flare embaixo da gente Subiu um flare embaixo da gente WTF Eu vi, eu vi É, ó, tem um bagulhinho ali, ó Quer descer lá? Ou vamos fazer missão? Vamos entregar esse arrombado mental Ah, vamos entregar, vamos entregar ele, foda-se Nossa, bonito demais Putz, Ubisoft Se não deram bem, queridos Calma, com carinho, com carinho Só no tapinha, só no tapinha Vou usar um telhado Vai, esse telhado aguenta? Vai fundo, eu acredito É bom, ele é feito de cal Vai, bora Olha que piloto, olha que piloto Ó Ah, Alex, tá maluco Vambora aí, o VIP Partiu Ih, ele não vai descer não O idiota, o idiota lá, preso Ih, achei uma... Ah, desceu, desceu, vambora Você achou? Sério? Tem uma sniper aqui, M4... Ô, eu quero, mano Pegar equipamento Pô, aí sim, hein M, verificar equipamento Olha só, a gente pode mudar o equipamento aqui Tem todo um menuzinho, cruzões Caralho, dá pra personalizar a arma inteira, viado Dá? As partes, as pinturas Caralho, dá pra personalizar Cinco equipamentos da arma Dá pra personalizar Olha, que da hora, velho Caraca Até o gatilho, brother Você tava louco, não? Olha Como é que será que libera essas paradas? Tem que achar, né, provavelmente Puta, muito da hora Vamos entregar o cara aqui Vamos finalizar o nosso objetivo? Vai, bora Entrega lá, entrega lá Que vai ter uma CGzinha, ó Extraíro Vamos aí Volta para o jogo O Santa Blanca não é o mais gentil dos anfitriões Aqueles alucas Os demônios me interrogaram Vamos dizer Que suas palavras amorosas me fizeram vomitar Mas os métodos não eram Não eram Seus nomes eram Yuri Polito? Sim Yuri Polito Esses merdas torturaram Rick e Sandoval Enquanto o sonho o interrogava Quero muito eles Nós só vimos sicários comuns Quando libertamos Amaro Mas faz pelo menos três minutos Pô, minha voz na personagem é tipo assim Tudo igual Nossa, que jogo bom Mano, mano, só o seguinte Se você quiser ver mais coisa desse jogo aí Vai no canal do Drizzy e do Sterling que estão aí ao lado O canal dele está sempre aí na descrição dos vídeos É só você entrar lá E assistir Na continuação Exatamente Vai ser muito louco Eu quero ver quem vai ser pica de acompanhar Também Quero que cada vídeo que você acompanha Você pode assinar lá nos comentários Manda assim Assiste esse aqui E vou pro próximo Bang E é isso aí Muito obrigado por terem assistido Um beijo nas suas bundinhas Até a próxima Se você quer mais Deixa o like, hein, mano É importante pra nós E recusa imitações Primeiro vídeo No grocery com multicam Qualquer um que vier depois É cópia Um beijo Tchau